Olá pessoal, tudo bem com vocês? E tempos atrás eu pedi pra vocês me enviarem dates que tenham sido desastrosos, que deram errados, pra eu reagir aqui no canal. Então chegou o momento que eu vou reagir aos dates que vocês mandaram. E eu pedi pra que vocês me enviassem e, pra minha surpresa, vocês enviaram. Alguns enviaram por e-mail, outros pelo Instagram. Aliás, se você não me segue no Instagram, vai lá e me segue, hein? Tá aqui embaixo. Então se você foi um daqueles que me mandaram um date, chegou a hora de eu reagir. E eu espero que vocês não fiquem magoados com as coisas que eu vou falar aqui, hein? Afinal, isso aqui tudo é uma grande brincadeira, um grande surto. Na verdade, isso tudo aqui é pra gerar entretenimento e continuar o canal aí pra vocês. Pra ajudar o canal a crescer, já deixa o like aí. O like é importante, sabe por quê? Quando você deixa um like, o YouTube entende que você gosta daquele vídeo, gosta daquele canal e vai indicar pra mais pessoas. E também, se chegou por aqui agora, tá chegando por aqui, seja bem-vindo e também se inscreva no canal. Ah, e também compartilha o conteúdo com seus amigos, com a família, pra chegar mais gente, pra aumentar o engajamento. Porque eu tô precisando chegar nos 2 mil inscritos até o final do ano. Então, me ajuda, né, gente? Eu conto com vocês. Esse date que eu vou reagir agora, eu recebi por e-mail. E a pessoa pediu pra não revelar o nome. Aliás, todos os dates que eu recebi, eu não vou revelar o nome, eu não vou falar a identidade da pessoa, então eu vou manter em segredo, tá? Mas se a pessoa quiser comentar aqui embaixo, né, dar o seu nome e dizer Ah, esse date é o meu, aí é com ela. Eu apenas vou reagir. Olá, curto muito o seu canal e comento às vezes. Obrigado, eu vejo os comentários e eu super fico feliz quando vocês comentam, gente. Quando vocês somem e não comentam nada aqui, eu fico preocupado. Meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Então, não some, gente. Comenta de vez em quando pra eu saber, pelo menos, que vocês estão bem, né? Mando um date péssimo, mas peço que você não fale o meu nome. Sempre tive medo de entrar no banheiro da praça. Ih, começou bem, banheirão. Que é o caminho para o trabalho. Mas por medo de ser assaltado e ser descoberto, nunca entrei. Até que o dia choveu muito e fui obrigado a me abrigar no banheiro público. Achei que estava sozinho, mas um baixinho lindo estava em uma das cabines. Ele pegou no cabo do guarda-chuva quando me viu entrar. Ué, será que ele queria roubar o teu guarda-chuva? Pobre! Ah, eu entendi agora. O cabo do guarda-chuva está entre aspas. É que eu não entendo muito bem essas coisas, né, gente? Afinal, eu sou apenas uma camponesa que vai ao bosque colher flores. Aí o tesão falou mais alto e eu parti para o ataque. Percebi um volume enorme e pensei que fosse uma arma. Mas, gente, se fosse uma arma, se eu pensasse que fosse uma arma, eu já teria saído correndo, né? Eu não ia ficar lá esperando o que poderia ser. O problema é que o que ele não tinha de altura, ele tinha de rola. Bom, mas aí não era problema, né? Era a solução. Grossa como uma garrafa de refri de 600 e mais comprida. Meu Deus! Ele fez uma... Espetinha! Mas, na minha vez de retribuir, não consegui. Não coube e ele começou a chorar. Como assim, gente? Começou a chorar? Está lá no boy, perto, dando uma mamada no boy e ele começa a chorar. Quer dizer, né? Nem teve, né? Pelo que a pessoa está relatando aqui, nem teve, né? Disse que nunca conseguiu ficar com alguém por causa do dote. E cansou de ficar sozinho. Fiquei com dó e dei uma mãozinha. Hum, uma mãozinha, tá? Felizmente, ele se acabou rapidamente. Mas nada da chuva passar. Então, conversamos um pouco e tentei animá-lo. Aí é legal, né? Depois de uma pregação, rolou. Pelo menos uma conversa rolou, né? Saí do banheiro quando parou de chover com as minhas pregas intactas. Pode imaginar que baixaria? Adivinha quem vi no dia seguinte na praça. Quem? 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 O baixinho que me convidou pra passear e conversar mais. Disse que gostou de mim e que eu fui o único atencioso com ele. Não aceitei por amor as minhas pregas. Mudei meu caminho para evitar passar pela praça de novo e encontrar o refrigo 600ml novamente. Pode fazer o vídeo, mas não revele meu nome. Abraços e continue o canal. Obrigado, abraço pra você também. Obrigado por ter mandado a sua história. Gente, que situação, hein? Teve que mudar de caminho. Ah, mas sei lá, de repente. Quem sabe, né? Ficou se acostumando. Hoje em dia tem tantos produtinhos aí que a gente pode usar que vai relaxando ali a área, né? Vai tornando a coisa mais fácil. Oi, Marquitito. Gosto muito do seu canal. Estou sempre vendo seus vídeos e comentando sempre que posso. Obrigado, gente. Muito obrigado pelo carinho. Comentem sempre, 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 sempre. Mas peço que não revele a minha identidade, pois sou muito tímido. Pode deixar. Não vai ser dito nada aqui. Não vai ser mostrado nada. Minha história é a seguinte. Estava no Grindr de madrugada, quando comecei a conversar com um carinha muito bonito. Trocamos fotos e ele disse que morava perto. Conversamos e ele era bem bonito. Bom de papo e queria partir para os finalmente. Ah, e assim que é bom, né? Conversa com a pessoa e ela logo de cara já quer marcar o encontro, né? Porque tem aqueles que só enrolam. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando dos tipos de perfis que vocês encontram no aplicativo. Se não viu, vão lá ver. Eu vou deixar aqui de sugestão no final do vídeo. Naquelas alturas, eu já estava super afim e peguei um Uber e fui até lá. O trajeto deu R$35,00. R$35,00, gente. Ai, que barato. Barato, né? Chegando lá, era uma casa. Mandei mensagem dizendo que já estava no portão. Apareceu um cara bem diferente daquele com quem eu havia falado. Quer dizer, não era uma pessoa totalmente diferente da que mandou as fotos. Dava para ver que era a mesma pessoa. Mas, muito provavelmente, as fotos eram de alguns bons anos atrás. Ai, pessoal, por que vocês fazem isso? Manda as fotos atuais. Depois da pessoa chegar lá, ver que não é aquilo, e aí não vai dar em nada. Aí, os dois perderam tempo. Mas o cara não tinha o corpo, não tinha altura. A única coisa igual era a cor do olho. Gente, mas então era muito diferente, né? Ou a senhora também é muito exigente, né? Ah, até a quantidade de cabelo era menor do que aparentava nas fotos. Ah, mas um carequinha também tem o seu valor, né? Fiquei de cara, pois gastei R$35,00 à toa. Falei assim. Ó, nada contra. Mas, você não é a pessoa da foto e não gostei de que me façam de trouxa. Pode me devolver os R$35,00 do Uber, já que eu desperdicei vindo até aqui. Sim, eu pedi o dinheiro que gastei do Uber até lá. Ele me pediu calmo e pediu para eu entrar. Mas, eu apenas deixei ele falando sozinho e fui embora. Ai, não sei, gente, também se eu não faria a mesma coisa. Fiquei de cara com aquilo e por muito tempo deixei de entrar em aplicativos com medo de ser feito de trouxa novamente. É uma perversidade, isso não é legal! É, gente, não é legal, né? Vamos mostrar quem realmente a gente é, né? Porque na hora a pessoa vai te conhecer e aí não vai ser aquela coisa toda aí. Aí ela vai querer, porque a princípio, o que chama a atenção da gente é a característica física, né? Não tem como fugir disso. Mas é claro que depois, você conversando com a pessoa, quem sabe você não se encante também. A gente tem que dar uma chance, né? Inclusive o Rafa, do G em Questão... Olá, pessoas! Fez um vídeo sobre isso. Eu vou deixar aqui também de sugestão no final do vídeo para vocês verem depois. Essa história também foi enviada para o meu direte. Olá, gosto muito dos seus vídeos. E acho de extrema importância o resgate da memória das pessoas LGBTs no seu canal. Ai, obrigado, gente. Fico muito feliz quando vocês falam que o LGBTQI e Amamos tem uma importância pelo resgate. Já me chamaram até de historiador aí das pessoas LGBTs, mas eu não aceito esse título, porque eu apenas estou aqui fazendo entretenimento. Eu não sou estudante de história, tá? Deixando bem claro. Mas eu agradeço muito o carinho de vocês. Eu gosto muito quando vocês comentam e gostam do meu trabalho, né? Meu date não foi um dos piores até, mas não foi o que eu esperava. Eu e um boy conversávamos há muito tempo pelo aplicativo, até que um dia trocamos o telefone. Já havíamos trocado fotos e contado boa parte da nossa vida um para o outro. Não sei. Trocado fotos. Eu sei que tipo de fotos, tá? Então ele me convidou para um encontro e eu acabei topando. Chegando no local combinado, o boy era como era na foto, mas o local que ele me convidou para ir não era bem o que eu esperava. Bom, pelo menos era o boy da foto, né? Então foi como o caso ali do nosso outro amigo que chegou lá e era outra pessoa, né? Ele trabalhava num bingo e acabou me convidando para ir junto com ele. Resumindo, passei boa parte do dia no bingo com ele e o pior de tudo que nem o dinheirinho eu ganhei. Ficamos de nos ver novamente, mas eu acabei não conversando mais com ele e o final não era bem o tipo de encontro que eu queria com ele. Continue com o canal e abração. Abração, obrigada por ter mandado o date. Ah, num bingo, a pessoa foi parar num bingo, quando na verdade ela queria uma coisa mais caliente, né? Eu te entendo, amigo. Eu super te entendo. Eu uma vez, eu tive uma história, gente. O cara me convidou para sair. E aí ele trabalhava numa rádio. E aí ele me levou lá na rádio que ele trabalhava. E eu fiquei lá a tarde inteira. Era um domingo. Meu, pensa num domingo pavoroso. Foi aquele domingo com aquele guri. Porque ele ficou lá na rádio trabalhando e eu fiquei lá sozinho. E naquela época não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada, né? Pior de tudo, que nem as músicas que ele tocava na rádio salvavam. Esse outro inscrito também me mandou lá pelo Instagram o date dele. Desastroso. Meu date desastroso aconteceu há uns três anos atrás. Eu estava em casa e comecei a falar com um boy pelo Hornet. O cara não tinha foto nem nada. Aí eu pedi uma foto, porque, né? É, tem que ter, né? E ele mandou uma só de corpo. Mas como eu estava super querendo, marcamos e fui. Ai, bicho, a senhora acabou se rendendo a um corpinho. Cheguei lá, era um cara que eu já conhecia do tempo da... Gente, que babado. Ele já conhecia o cara do tempo da escola. Senhor. E ele certamente vivia no armário. Até porque, no tempo da escola, ele fazia o tipo playboy. Playboy, era fim de papai, importante, popular entre as meninas. Atleta, etc. Ah, e Zac Efron, né? Com certeza. High School Music. E ser assumido numa família conservadora, como a dele, seria bem complicado. Chegamos no local e ele não queria deixar encostar nele. Nem beijar, nem nada. Além do que só ele queria. Ah, eu sei. Uma múmia. Tem gente que é múmia. Tu fica lá beijando, a pessoa fica assim, né? Estática. Múmia. Gente, se vai pra um negócio, beija, pega, aperta. Sente que se ele tivesse uma venda, ele teria colocado nos seus olhos para não ver que estava ficando com um homem. Tem gente que é assim, né? É presa no armário, que é mal resolvida consigo mesma, com a sua sexualidade. É triste essa pessoa não poder viver ali o seu momento de prazer, de poder se entregar de verdade, né? Aquilo que ele realmente sente. O clima já estava horrível, mas, pra piorar, liga quem? A namorada. Sim, pois é. Dizendo que ele tinha esquecido alguma coisa no carro dela. Ou seja, o cara tinha saído com a namorada, chegou em casa e marcou comigo no Hornet. Saí do lugar com dó, mas também rindo muito da situação. Depois disso, vi ele no shopping com a namorada. Quando me viu, parecia que tinha visto o Demo em pessoa. Lógico que eu passei por ele e fingi que não conhecia. É, fez bem. Fez bem em ter fingido que não conhecia o boy, porque ia colocar ele numa situação ali. E é complicada, né? Às vezes até dá vontade de dizer, né? Mas, o que a gente vai fazer? A gente também não pode tirar a pessoa forçadamente do armário, né? Isso também não é legal. Mas, que situação, hein? Já aconteceu com vocês de vocês estarem no aplicativo e encontrar alguém quando vê... Era alguém próximo, tipo, um vizinho ou até mesmo o marido da irmã. Sei lá, já tem casos assim, né? Mandem mais, gente. Mandem mais dates pra eu reagir aqui no canal. Eu gosto de ouvir vocês, de saber um pouco das histórias de vocês. Não é só eu contando as minhas, não, tá? Pra vocês rirem da minha cara. Eu também quero rir junto aí com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem nos comentários. Deixem o like. Se inscrevam no canal se não é inscrito. E já sabem, eu sou o Marquetito. E eu conto contigo. E aí E aí E aí